Música Mais uma semana começando com as super ofertas do Nutri Shopping Supermercado Confira! Café Grigotor Almofada 500g 7,49 Mescal 400g 5,99 Agostanitária da Ilha 1 litro 2,19 Sandálias Havaianas várias cores 10,95 Geladinho americano pacote 1,40 6,18 E nas compras acima de 100 reais no seu cartão Nutri Shopping Você concorre a esse carrinho no valor de 400 reais As ofertas são só para esta semana Nutri Shopping Supermercado O supermercado da família sidrolandense E agora está ampliando para melhor lhe atender O maior e a melhor variedade Volta para o derrubo Pá, pú, pú, pá Mercado também Esse chocolate tá... Sabe esse carro, você já sabe Ampliando aqui, viu? O negócio aqui é forte Vai ficar mais bonito o nosso mercado, tá? Tchau!